Dando sequência às entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio, você confere agora a sabatina com Henrique Simonar, do PCO. Olá, a gente conversa agora com Henrique Simonar, do PCO. Candidato, o senhor tem oito minutos e o tempo passa a contar a partir do início da primeira resposta do senhor, viu? Eu queria já começar falando sobre as últimas pesquisas que mostram que o senhor, pelo menos nessas pesquisas, não tem intenção de votos. O senhor é muito novo, tem 26 anos, está se candidatando pela segunda vez ao Executivo Municipal. O que o senhor falasse um pouquinho, por que ainda esse desconhecimento? Bom, tem dois motivos principais. Primeiro, porque a gente tem pouco tempo, a gente não é convidado para os debates que passam na imprensa, na televisão, a gente tem muito pouco espaço na imprensa tradicional. A gente depende muito dos nossos próprios meios de divulgação. E segundo, é um motivo que tem uma causa, tem um motivo parecido com a primeira causa, que é a gente não recebeu ainda o fundo eleitoral. A gente não tem fundo partidário, a gente não recebeu fundo eleitoral, e falta o quê? Mais duas semanas, duas semanas e meia, mais ou menos, para terminar a campanha. E a Carmen Lúcia, que está representando o TSE, está na presidência do TSE, ainda não liberou, não se manifestou sobre a nossa liberação do fundo eleitoral. Então, a gente está tendo que fazer campanha para arrecadar, juntar um dinheirinho, conseguir imprimir os materiais, fazer campanha ao contrário dos outros partidos, dos partidos tradicionais que estão aí há muito tempo, que tem fundo eleitoral, e os que tiveram o fundo eleitoral atrasado, pelo menos podiam contar com o fundo partidário. A gente não tem nada, a gente não recebe o fundo partidário desde que passou a cláusula de barreira, e o fundo eleitoral, assim como na outra eleição, o TSE e o STF, uma corte que não é votada por ninguém, tem o direito, se julga no direito, de impedir que um partido oficial, um partido registrado no TSE, fique sem receber o fundo eleitoral, impedindo a campanha, um ato extremamente antidemocrático. Candidato, a gente está tendo uma tônica do assunto da segurança, norteando essa campanha eleitoral, muitos candidatos falando sobre armar a Guarda Municipal, mas eu vi que no seu plano de governo, na verdade, está acabar com a Guarda Municipal, e também a criação de grupos armados civis, treinados pelo governo. O senhor acredita que esse seja o caminho para melhorar a segurança no Rio? Claro, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e as outras polícias do Estado, elas têm um investimento cada vez maior, ano após ano, desde que eu nasci, em gerações passadas também, esse orçamento só aumenta e a situação do Rio de Janeiro só piora. É uma situação de guerra civil a céu aberto isso aqui. E aí tem alguns candidatos que querem passar um pano e falam que o problema não é o treinamento da polícia, é que, na verdade, precisa investir em inteligência, e não em mais armas. Mas, na verdade, esses órgãos têm uma função específica no Estado, que é a repressão da população. Ao contrário do Exército, cuja função é defender o Estado Nacional, as polícias e as guardas municipais têm como único objetivo defender a burguesia e, portanto, reprimir a população descontente com a situação do país. A gente quer acabar com isso, a gente defende que quem faça a segurança seja a própria população, e aí você pode dar treinamento militar e montar uma guarda. Você faz por bairro, você faz por cidade, você organiza localmente o pessoal para cuidar do próprio lugar onde mora e você tem aí uma segurança da população para a própria população. E não uma coisa que vem de fora, para oprimir. Vai ser muito difícil, por exemplo, se você é um guarda, se você está nessa organização e você vai defender o próprio bairro, você conhece com quem você está lidando, você sabe quem é o filho do seu vizinho, que tipo de pessoa ele é, você sabe como lidar, você sabe os conflitos que tem ali. Então, é só uma maneira muito mais democrática e humana da população se organizar, se defender e tratar da segurança. Candidato, essa premissa que o senhor acabou de falar me lembra muito a justificativa para a criação de grupos paramilitares na década de 80, que antigamente se chamavam meninas, mas hoje a gente conhece muito bem como milícias. A chance dessas milícias crescerem com a população armada não seria muito maior? Cara, você quer chance maior do que já está aí? É engraçado porque a milícia que está aqui atualmente são ex-policiais, são ex-pessoas do exército, são ex-guarda municipal e civil, só que isso não é da população, são militares e agentes que é percivo do Estado aposentados ou afastados que estão operando a milícia e atacando contra a própria população. A gente quer dar uma chance da população se defender. Primeiro armando todo mundo, o armamento é um direito democrático já estabelecido há muito tempo, já há mais de 200, 300 anos, o Estado de Direito tem uma premissa democrática da população poder se armar contra governos depressivos e contra outras ameaças e agora você está colocando por igual. Você vai dar treinamento militar para todo mundo e você vai organizar a coisa por situação. O jeito que a gente tem agora é assim, a população em geral é refém, tanto da polícia quanto da guarda civil, como do tráfico e principalmente da milícia que cresce cada vez mais e ninguém pode fazer nada, ninguém faz nada, ninguém tem treinamento. Você dizer que o perigo disso se transformar em uma milícia, o que a gente tem agora é a situação que está ruim. é o aparato repressivo do Estado, a polícia se transformando em uma milícia e ainda mais da população. Agora, para passar uma proposta como essa, eu imagino que o senhor consiga dialogar com a Câmara de Vereadores. Mas olhando o seu plano de governo, o senhor diz que não tem essa vontade de dialogar com a Câmara e que na verdade o senhor queria criar como se fossem diretórios, organizações por bairro, por região e que seriam autogeridas desse tipo. Como é que seria isso? dissolver o parlamento? Não, não seria dissolver o parlamento. A gente tem como proposta dissolver o Senado, mas é outra coisa. Os vereadores, eles representam, deveriam representar a população. Naturalmente, a gente vai dialogar com os vereadores. Agora, os vereadores, assim como os outros cargos políticos no país, são altamente controlados pelos partidos que recebem o fundo partidário, o fundo eleitoral, recebem muito dinheiro de empresa. Vamos falar com eles? Naturalmente, porque faz parte do processo democrático. Eles estão aí, foram eleitos pela população. A gente não é o STF que se acha acima das outras organizações e vão começar a fechar o legislativo. Agora, além de dialogar com eles, a gente vai principalmente dialogar com a população como um todo. Então, naturalmente, que se criem conselhos de bairro, organizações municipais e assim por diante para você poder ter de fato uma conversa com a população e não através de intermediários. E esses conselhos de bairro, como é que seriam formados? E a minha dúvida fica, talvez eles não seriam mais um braço do executivo? Esse diálogo não ficaria ainda mais difícil? Não, o executivo que é um braço da população, assim como o legislativo e o judiciário deveria ser, mas o judiciário não é eleito, então ele é um braço da burguesia. Você vai formar, primeiro você precisa ter um estudo de caso, por exemplo, quantas pessoas estão naquele bairro, quantas pessoas estão naquele quarteirão, sobre que medida você vai colocar um representante para tantos moradores? Você precisa fazer esse estudo. Uma vez feito, é relativamente simples, você teve experiências assim durante toda a história, toda vez que inclusive um regime político está em crise, normalmente a população toma pé da situação formando esses conselhos na Revolução Francesa, na Revolução Americana, na Revolução Russa, na Revolução Cubana, só que agora você vai estar trabalhando em conjunto com a situação, em conjunto com a população. O senhor tem 50 segundos, um pouquinho menos, para as suas conclusões. Bom, queria agradecer o espaço, como eu falei mais cedo aqui, a gente depende da nossa campanha, desses espaços para falar com a população, porque a gente está sem o fundo eleitoral e sem o fundo partidário. Então, convidar todo mundo a acessar nossas redes, acessar o nosso jornal diário, causopraera.org.br, e toda vez que ver um militante na rua, conversar com ele, perguntar dos nossos projetos, pegar o jornal, pegar um contato, que assim a gente consegue desenvolver o partido e romper com a política apodrecida, que a gente tem no Brasil. Henrique Simonardo, pessoal, muito obrigado pela participação do Jornal do Rio. Eu que agradeço. o Jornal do Rio. do Jornal do Rio. do Jornal do Rio. do Jornal do Rio. do Jornal do Rio.